Olá pessoal, tudo bom? Isso, para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam bem-vindos ao canal. Então pessoal, a gente está aí no feriado, aproveitei esse feriado para me sentar aqui hoje até que enfim, não estou gravando de celular e me sentei aqui para estar conversando com vocês, eu recebi um convite para estar respondendo uma tag do canal da Franciele Miotti, que a tag é Vida de Casada e são 8 perguntinhas, se não me engano, eu vou estar respondendo aqui, tirando esse tempinho aí para eu estar respondendo a tag e se vocês querem conhecer as perguntas e saber das minhas respostas, continuem aqui no canal. Então vamos lá. Primeira pergunta, há quanto tempo você está casada? Eu estou casada 11 anos e 5 meses, eu me casei em 2003, em outubro de 22 de outubro de 2003, então tem 11 anos 5 meses e 5 meses estou casada. Número 2, como foi o início do casamento? Olha, o início do casamento para mim foi bem conturbado porque eu casei, eu já estava grávida, já estava de 7 meses, então foi tudo junto, logo a paz, eu fiquei uns dois meses curtindo a vida de casado, né? Assim, o meu filho que estava na barriga e logo já veio ele, então já foi assim, tanto em questão financeira, né, de dinheiro, com fralda, enxoval, foi tudo bem corrido, bem puxado, sabe? Até hoje, assim, eu curto a minha vida de casado junto com meu filho, eu não tenho aquele espaço assim, que eu vivi um tempo casada com minha esposa, aproveitei para depois ter filho. Não, veio tudo junto. Agora pergunta número 3, sentiu falta da família, amigos, da vida de solteiro em geral? É, com certeza, a gente sente falta, ainda mais assim, logo depois que eu casei, meu dia mesmo, eu fui para minha casa com meu esposo, chegou lá e eu olhava assim, olhava para o canto, olhava para o outro e ficava, gente, isso aqui não é meu, isso aqui não é minha casa, eu quero a minha casa de volta, eu deixei assim na cama, chorei, chorei, sabe? Até emagreci, emagreci na semana, na primeira semana, porque foi adaptação, né? É uma convivência ali, é a dois, você não tem mãe, não tem irmãos do seu lado ali, é totalmente diferente, é uma outra união, é um outro ritmo, uma outra vida. E assim, vida de solteira foi bom, mas eu acho que tudo, tudo passa, a gente tem fases, eu vivi a minha fase e passou, eu aproveitei e agora é a vida de casada. Acho que tudo ao seu tempo, amigos, a gente ainda não sai, não tem encontro com eles para sair, mas quando vejo, a gente sempre bate rápido. Vamos agora para a pergunta número 4, o que você mais gosta na vida de casada? Gente, na vida de casada, porque quando você casa, casa, né? Os dois, são duas cabeças, mas que se tornam uma. Ali a gente aprende a compartilhar, né? A união, compreensão. Então, eu gosto disso, é você ter uma pessoa que você pode contar que você não está sozinho, que independente dos momentos, ela vai estar ali para estar te auxiliando e você também auxiliando ela. Eu acho que o bom, assim, é a união. É saber que tem alguém ali do seu lado, quando você acorda, quando você se deita, é muito bom. Vamos agora na pergunta de número 5, né? O que você menos gosta da vida de casada? Gente, da vida de casada, assim, o que eu menos gosto, mas a gente acaba aceitando e aprendendo, são manias. Às vezes, eu tinha mania quando solteira, meu esposo também tinha mania quando solteiro e traz para a vida de casada, a gente tenta consertar, mas às vezes, assim, fica com algumas coisinhas. Exemplo, roupa de gada ali, toalha de gada ali, sabe? Alguns manias, mas que a gente vai acostumando, adaptando. Agora, número 6, quem faz o trabalho doméstico? Eu, eu faço aqui em casa, eu lavo páscoa, cozinha, coiso de filho, de marido, eu faço todas as coisas aqui em casa, sabe? Às vezes, ajuda quando eu peço muito. Tem que ficar implorando, pedindo demais. Fora isso, sou eu mesma. Sete, qual o maior aprendizado do casamento? É como eu já disse, é dividir as situações. A gente divide não só, hoje, né, a mulher no mercado de trabalho, já trabalha, já é, assim, independente, para estar dividindo, tanto as contas, é... é dividir, sabe? Eu acho que aprender a dividir, tanto o espaço, quanto o financeiro, quanto na casa, né? A cama, às vezes, a gente divide, antigamente solteira era só você, agora você sabe que tem uma pessoa do teu lado, o espaço, na casa, tudo é dividido e compreender um ao outro. Número 8, convide quatro pessoas para responder a tag. Olha, eu quero convidar, não sei se já respondeu, porque essa tag, ela já está aí no canal há tão bom tempo, mas eu vou convidar a Fanny Librito, a Céssia Silva, a Neyles de Oliveira, não sei se elas já responderam, foram três. Eu vou convidar três, porque num momento, assim, não me vem outra, né, mais uma. Aí vai ficar essas três meninas, a Neyles, a Céssia Silva e a Fanny Librito, né? Se elas quiserem responder, e você que está aí existindo, também se tiver interesse de responder, você se sinta tagueado. Então, gente, é muito feliz por ter vindo aqui fazer essa tag. Dizer, assim, que estou com muita saudade, vou procurar estar fazendo sempre, tirando um tempinho para fazer um videozinho aí. E não me abandonem, não, tá? Eu sei que o canal aí está um pouco, né, com poucos vídeos. Umas pessoas que já saíram do canal, com quantidade de inscritos, já perdi. Mas sei também que aqueles que gostam de mim, que gostam do canal, vão continuar. Não vão sair daqui do canal, porque eu tenho outros a fazeres, como eu já disse em alguns vídeos, mais importantes na minha vida, no momento, né? Eu sei que me entendem. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. E super beijo para todos vocês, um ótimo fim de semana. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!